Oi gente, bom dia! Iniciando mais um videozinho aqui no canal. No vídeo de hoje já vou começar colocando feijãozinho no fogo, gente, ó. Deixei de molho de ontem pra hoje pra sair esses gases. Olha só a quantidade de gases e como a água do feijão fica escura. Agora eu vou estar lavando esse feijãozinho pra colocar no fogo, que eu tô precisando de feijãozinho novinho. Tô sem feijão. Aí eu vou colocar também esses costelinhos aqui de charque. Um pouquinho dentro. Não vou botar muita não, tá um pouquinho dentro pra cozinhar junto, pra dar um saborzinho no feijão. Porque sempre depois eu tempero ele, coloco linguiçinho. Aí é isso. Não vou botar aqui aqui ó gore, twenties, este, 있어. Thirdly feijão, isso deve ser um saborzinho. Iniciando o Yetxinho. Estou com產 stemações no evitado temporal, né? Se inscreva no canal. Música O que é isso? O que é isso? Eu tenho postado alguns vídeos em horários diferentes. Aqui no canal são vídeos todos os dias às 18 horas, né? Que é 6 horas da tarde. Mas, às vezes, gente, eu não consigo postar esse horário, aí eu posto no outro dia, no horário da manhã. Então, fiquem atentas com o sininho sempre ativado, tá? Aqui embaixo tem um sininho, clica nele e coloca a opção todos, tá certo? Pra vocês, pra sempre aparecer assim a notificação no seu celular quando eu postar o vídeo. Tá bom? Bora lá pra mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, vou gravar um pouquinho da minha manhã com vocês, né? Iniciei botando o feijãozinho no fogo, como vocês viram aí. Agora eu já fui ali, já coloquei um arrozinho no fogo também. Vou fazer mais quantidade pra congelar. Porque tem dia, gente, que eu consigo cozinhar, mas tem dia que é uma correria e eu não consigo cozinhar. Aí eu como qualquer coisa de todo jeito. Eu não gosto de tá me alimentando mal, não, porque eu tô amamentando meu filho, né? Tudo que eu me alimento vai pra o leite e vai pra ele. Então eu gosto de tá me alimentando direitinho. Aí eu botei ali o arroz, gente, no fogo. Eu já vou mostrar pra vocês, porque eu vou fazer porção pra congelar. A mesma coisa o feijão também. E vou colocar uma soja. Hoje eu tô com vontade de comer soja. Eu vi no vídeo de uma moça, a moça fazendo, e eu fiquei com vontade. Só que ela fez com carne moída. E eu esqueci de tirar a carne moída do freezer. Então, ela fez misturado, né? Soja com carne moída. Então eu vou fazer só soja mesmo. Eu gosto também, eu já fiz. Há muito tempo que eu não faço, mas eu já fiz e eu gosto. Aí eu vou mostrar pra vocês. Meu cabelo tá caindo tanto, gente, pra quando eu penteio, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Tá vendo aqui na base, na blusa branca? Tá caindo muito. Muito mesmo. Só de pegar, ó. Olha a quantidade que cai. Ó. Tá vendo? Eu sempre comento com vocês. Eu trouxe a folha da goiaba da casa da minha mãe. Ainda tá ali na geladeira guardada. Eu não fiz ainda o chá. Preciso fazer o chá urgente, porque qualquer coisa que me ajude, né? Com essa queda de cabelo, eu quero tá fazendo. Daí, gente, o Leonardo tá dormindo. Ele ainda não tomou o banhozinho dele da manhã. Porque ele dormiu, ia dar nove horas. Eu dou o banho dele de nove, nove, dez, né? Eu sempre falo aqui a vocês. Eu não dou mais cedo, não. Principalmente o dia, quando o dia tá chuvoso, como hoje. Mas ele dormiu antes. Então, eu vou dar o banho dele quando ele acordar. Vou dar o banhozinho dele. Vou dar uma mazinha. E hoje, é tarde. Se não estiver chovendo na tarde, né? Vai ter ciclo de oração. Aí, a gente vai pro ciclo de oração. Em nome de Jesus, adorar o Senhor. Tá certo? Eu já acordei cedo. Já orei. Já li a palavra da parte do Senhor Jesus. Inclusive, eu quero deixar pra vocês. Eu vou deixar pra meditação de vocês. Onde eu li a palavra hoje. Que foi no Salmos 46. Eu li completo, mas eu vou deixar pra vocês a parte que diz assim. No versículo de número 7 até o 10. Que diz assim, a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de completar as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo na guerra. Até os confins do mundo. Quebra o arco. Desperdaça a lança. Queima os carros no fogo. Aqui é tábvores e sabês que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Amém? Glória a Jesus. Então, aqui a palavra do Senhor no verso 9. Vem dizer. Ele põe termo na guerra. Ele põe o fim em tudo. A última palavra ainda é do Senhor Jesus. Tia calma. Tia quieta, né? Ele manda aqui. Aqui é tábios e sabês que eu sou Deus. E ele ainda diz mais pra mim e pra você. Que ele queima os carros do fogo. Ele quebra o arco. E ele despedaça a lança. Só pra mostrar pra mim e pra você. Pra os nossos inimigos. Que ele é Deus. E ele é Deus de fazer na minha tua vida. Então, creia tão somente nesse dia. E na palavra do Senhor. Salmos 46. Que Deus é o nosso refúgio. Tão somente. Tão presente. E ele é aquele que nos fortalece. E que nos socorre na hora da angústia. Amém, gente? Se aquieta. Fica tranquilo. Descansa. Deixa Deus trabalhar na tua causa. Naquela peleja que pra você é impossível. Deixa na mão do Senhor. Porque pra ele nada é impossível. Ele que criou os céus. Ele que criou as terras. E tudo que não é lá. Não há nada que aconteça nesse mundo. Sem a permissão do Senhor. A Bíblia vem dizer que não cai uma folha. Se não seja com a permissão do nosso Senhor Jesus. E não é diferente na minha e na sua vida. Às vezes a gente tá numa batalha. Numa luta muito grande. E acha que não vai vencer. Acha que vai perecer. Mas quando a gente se aquieta. Como o Salmos 96 disse. E deixa Jesus trabalhar. Ele faz isso aqui. Quebra o arco. Corta a lança. E quebra o carro no fundo. Amém? Glória. Pra mostrar que ele é Deus. Gente, ó. Eu tô com essa proteína de soja aqui. Aí eu vou colocar aqui nesse recipiente. E vou colocar um pouquinho de água quente. E vou deixar ela... Ela ficar algumas horinhas. Pra ela poder hidratar, tá? Alguns minutinhos. Algumas horinhas não. Alguns minutinhos. Em torno de 20 minutos. Meia hora. Até a hora de eu começar a preparar. Colocar uma quantidade aqui. E aí. Rende demais, ó. Vou fazer essa quantidade aqui. Que tá bom. Se você enche. Ela dobra do tamanho. Agora eu vou colocar água quente aqui. Coloquei uma água ali pra aquecer. Gente, pra colocar aqui. Enquanto isso, eu já tô... Pegando essas panelas que eu lavei ontem. Já pra guardar. Essas louças, na verdade, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu tô com esse blazer aqui, ó. Minha irmã amendeu ele. Ele é um blazer muito bonito. Aí eu lavei ele junto com algumas outras roupas, gente. Ele ficou com uns amarelado aqui, vocês estão vendo? Ó, estão uns amarelos aqui na borda. Olha só, eu ia ontem com ele pra Santa Ceia. Aí quando eu coloquei, não ficou legal. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ele de molho lá atrás, um pouquinho de homem, um pouquinho de alvejante. Vou lavar ele porque eu quero ir pro culto com ele amanhã. Ele é lindo, gente. Lindo. Ficou assim, bem aquele caimento, sabe? Bem certinho no meu corpo. Parece que foi feito pra mim, porque minha irmã tem um corpo parecido, né? Eu sou um pouquinho mais magra só que ela. Ficou muito bonito esse blazer. Aí eu vou lá atrás. Agora eu vou colocar ele de molho. Tá o tempo hoje chuvoso. Como eu falei pra vocês, acordou sol. Aí agora choveu bastante. Por volta de nove da manhã deu aquela chovada forte. Aí agora parou. Mas tá nublado. Mas eu vou deixar ele de molho quando eu chegar mais tarde do ciclo de oração. Lá pras quatro horas eu terei ele do molho. Estendo ele lá atrás na parte que não molha. Pra poder amanhã à noite eu ir com ele. Amanhã provavelmente vai um solzinho e seca. Aí amanhã eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Eu vou pedir um vestido da minha irmã emprestada pra eu ir com ele. Porque eu já planejei um look aqui na minha cabeça. Um vestido todo pretinho com ele por cima. Vai ficar bem lindo. A Leonardo acabou de acordar. Deixa eu ir lá dar assistência a ele. Deixa eu mostrar pra vocês quando ele acorda como é. Mas ele acorda chorando bem muito. Às vezes é feito agora. Oi, minha vida. Oi, mamãe. Tu se acordou, foi? Tá comendo o teu coisinha? É, mãe? Você tá comendo moderno? É, meu amor? Ô, Jesus. Que posição de neném é essa, hein? Todo atravessado desse jeito. Não tá conseguindo nem se vir lá. Se a mãe ajudar você. Deixa a mãe ajudar você. Ô, me deu. Ô, me deu. Eu te cuidei, mamãe. Eu te cuidei, mãe. Eu não quero mais, menino, não. Tu leu um maguinho a hora, menino. Oxi, foi uma soneca tão gostosa hoje. Não foi, mãe? Eu demorei, menino. Não foi hoje? Hum, que gostoso. Eu dei uma sonecona hoje. Não foi, mãe? É a minha cara, mãe. Olha, ó. O tu vicelo marcou meu rosto. Opa aí, que coisa feia. Feio no meu rosto, tu vicelo. Oxi, como é que foi um negócio desse no rosto da pessoa? Não tem o que fazer, não. Esse tu vicelo. Oxi. Hum. Eu tava dormindo no suco dei. Daqui a pouco, eu tomo meu banho. Dá oi. 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 Deliço. Deliço. Hum. Como é que faz o chuninho? Ele faz igual eu, gente. Eu bolsejo assim. Abra a boca, depois faz. Ele faz a mesma coisa. Deliço. Bocesana, mamãe. Vai desligar esse ventilador. Vamos passar lá um pouquinho. Ai, mamãe. Dando o beijo no braço. Misericórdia. Quer dizer, dando o braço no beijo. Gente, eu tava lá atrás dando esfregadinha no blazer. Coloquei de molho. Eu coloquei nessa bacia mesmo de Leonardo. Porque eu só coloco as roupinhas dele mesmo. Não tem problema, não. Depois eu lavo e pronto. Tá tranquilo. Ai, coloquei aqui um pouquinho de alvejante. Água sanitária não, tá, gente? Alvejante. Eu comprei e inclusive acabou. Ele é muito bom. Eu vou deixar aqui um pouquinho de molho, ó. Eu não vou deixar lá atrás porque começou a chover. Pra não bater água da chuva. Não salpicar alguma coisa preta aqui dentro. Não manchar. Aí eu vou deixar de molho. Aqui em cima da máquina. Tirei outra bacia daqui. Vou deixar aqui em cima da máquina. Porque daí também eu lembro quando eu chegar da igreja de enxaguar, né? E também eu trouxe essas rosas aqui, ó gente. Essas rosas aqui é lá da igreja, né? A gente trocou agora. As rosas colocou vermelha. Essas aqui estavam muito empoeiradas. Aí eu trouxe elas pra lavar. Aí quando eu chegar eu também vou dar uma lavadinha nela. Porque eu tenho que lavar elas com uma escovinha, sabe? Eu tenho uma escovinha de dente ali. Que eu deixei apropriada já pra lavar essas coisas assim delicadas. Aí quando eu chegar eu dou uma lavadinha nelas. E coloco elas tudo lá atrás no varal. E amanhã eu apanho elas e levo pra igreja à noite quando eu for. Já faz um tempinho que essas flores estavam aqui. E tem alguns dias que eu trouxe pra lavar e esqueci. Tava guardada ali. Eu tinha esquecido. Olha como são lindas, gente. Essas rosas. É tão caro, gente. Rosa assim. Esse cacho de rosa assim é muito caro. Ó. Deixa eu tirar o flash. São muito bonitas. Aí eu coloquei aqui. Não tem alvejante não, tá? Pra não manchar as rosas. Só tem sabão em pó mesmo aqui. Aí eu vou ter dentro desse balde. E vou deixar aqui também. Na máquina aqui. Assim não tá pesado não, tá, gente? Ui, meu Deus. Quase cai a bacia. Acho que eu vou botar um paninho aqui. Porque vai acabar deslizando. Vou colocar um pano aqui embaixo. Pera aí. Pronto, gente. Ó. Coloquei esse paninho aí. Vai ficar aí até quando eu chegar da igreja. Aí eu lavo os dois e coloco no varal, tá? Agora aqui, ó. A proteína de soja já hidratou bastante. Olha como rendeu. Dobrou de tamanho. Eu vou preparar ela agora. O arroz tá aqui cozinhando. Como eu falei, vocês coloquei bastante. Porque eu quero congelar. Eu coloquei meio quilo. E o feijão também. Já vou abrir que também já ficou pronto. Vou posicionar todinho nos potinhos. Vou colocar no freezer. Gente, peguei alguns temperos aqui. Pra fazer a soja. Peguei cebola. Tomate. Coentro. Aqui eu tenho um alho. Já tá todo descascado. Eu coloquei nesse potinho. Coloquei na geladeira. Eu ia não. Eu vou processar com um pouco de cebola. Pra fazer aquele meu temperinho pronto. Eu tenho aqui cominho, colorau. E um salsa, um tempero baiano. Esses temperos que eu vou tá colocando. Tá certo? Aí. Espremedor de alho. E aqui eu peguei o escorredor. Pra tá escorrendo essa proteína de soja aqui. Gente, ó como rendeu bastante. Tá vendo? Ela rende muito. Aí eu tiro assim a água que eu coloquei. Coloco mais um pouquinho de água. Assim dou mais uma lavadinha. E pronto. Agora eu vou reservar ela aqui. Enquanto eu pico os temperinhos. Ela escorre mais um pouco a água. Ó. Gente, tão gostosinho. Eu sei que tem gente que não gosta disso aqui. Tem gente que detesta. Mas pra quem gosta. É bonzinho. Agora eu vou picar aqui esses legumes. Eu vou preparar. E vocês vão acompanhar aí, tá? Deixa eu posicionar o pé direitinho aqui. Pra vocês acompanharem. Tchau. 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 Prontinho. Prontinho, minha gente. Marmitas prontas. Tau garantida semana toda. Hoje é quarta-feira. Pelo menos até sexta-feira. Eu não cozinho sexto ou sábado. Até sábado, com certeza. Eu não cozinho mais nem arroz, nem feijão, gente. Dá pra semana toda isso aqui, ó. Aí agora eu vou tampar Vou deixar tampadinho aqui em cima mesmo E antes de ir pra igreja Eu coloco na geladeira Vou esperar esfriar, né? Mas eu vou deixar já tampadinho pra não cair nada dentro Eu tô precisando de potinho, gente Esse potinho aqui quem me deu foi a irmã da igreja Mas eu tô precisando de comprar potinho pra mim Eu tenho que ir na rua Com umas marmitinhas Eu comprei alguns pra quando começar a introdução alimentar De leozinha Pra guardar as coisinhas dele na geladeira Mas eu preciso comprar pra mim também Ó, tá só tampando aqueles Prontinho, gente Marmitas Prontas pra semana Daí essas aqui pequenininhas Eu não coloquei nelas Porque é pouquinho um arroz que cabe Agora feijão dá a poção certinha Eu era pra mim ter porcionado Nessa aqui, ó Eu pelo menos não porcionava naquela grande Eu pocionei na outra semana E eu gostei Eu tirava uma poçãozinha dessa Era o suficiente pra mim consumir No dia Mas tem problema não Eu boto a soja aqui Porque tenho certeza que vai sobrar E eu coloco aqui Inclusive, gente Acabou de ficar pronta, ó Tá vendo? Bem sequinha Eu gosto de deixar sequinha Eu não gosto de deixar com molho, ó Tá vendo? Eu deixo ela assim sequinha Fica maravilhoso Agora eu vou aproveitar Já que eu já tô com a mão na massa Já vou porcionar também ali Colocar algumas nas marmitinhas Porque já vou guardar Porque tem bastante, gente Eu vou comer uma panela dessa aqui Toda de carne, né? Prontinho, minha gente Quatro marmitas Ficou muito gostosa, viu? Provei, ficou maravilhoso Isso aqui, ó É uma poção Eu almoço Gente, eu sou bem tranquila Com a minha alimentação Eu não sou uma pessoa Que eu tenho, assim, frescura Eu como de tudo, sabe? Eu como de tudo mesmo Porque houve tempo na minha vida Que eu quis ter determinadas coisas pra comer E eu não tinha Então hoje eu sou uma pessoa muito grata Ao alimento que eu tenho Proteína de soja Seja carmoída Seja o que for Gente, eu não tenho frescura pra alimentação Eu sei que tem gente que não gosta Que tem frescura, assim Não é nem questão de frescura É gosto mesmo Mas eu já passei, né? Por algumas dificuldades na vida Que me fizeram valorizar Todo o alimento que entra no meu lar Tá certo? Então é isso Agora essa aqui eu congelo também Se eu quiser comer de novo amanhã Eu tiro uma, esquento Se eu não quiser comer outro dia E assim vai, tá? Eu nem fiz programado Eu nem fiz programado pra congelar Mas como ficou bastante Aí eu vou congelar, né? Já garanto a alimentação de outro dia Porque tem dia que o Leozinho Tá feito hoje tranquilo Dorme, tira aquela mega soneca da manhã Deixa eu cozinhar Fazer comida Mas tem dia que ele não fica, gente De jeito nenhum Então pra esses dias, ó Eu já tô preparada Olha só que benção E aqui deixei bastante Pra me almoçar hoje, ó Que delicinha Vou colocar até meu prato Inclusive pra almoçar agora Fiz um pouquinho de salada De repolho com coentro Adicionei um pouquinho de sal Um pouquinho de vinagre Só que tá isso mesmo, gente Aí eu já vou colocar aqui No meu almoço Que eu já coloquei Inclusive, ó Vou almoçar Vou dar um peitinho Olha o Leozinho Que ele tá com fome também Eu ganhei esse acessório, gente Olha que legal É a tampinha daqui, ó Aí coloca aqui em cima Rala Tem essas quatro funções, ó Aí já sai assim Maravilhoso Foi a irmã que me deu, ó Hum Gostei Graças a Deus Um prato mais Que é bem suado Só faltou mesmo o suco Tenho maracujá na geladeira Mas eu não tô com vontade De fazer não, gente Que eu tô com fome Não tomei café da manhã Agora é meio-dia já E eu já vou almoçar Tá vendo só? Ah, que delicinha Ficou essa soja Ó, gente Ficou muito gostoso, ó Muito bom mesmo Graças a Deus, né? Pelo pão de cada dia Que não falta na minha mesa Nem na mesa de vocês, tá? Ficou muito bom Só creio no meu ver Eita, Jesus Mas a gente tem que crer Naquilo que a gente Temos que crer Naquilo que a gente Não vê, igreja Aleluia A gente temos que Depositar a nossa confiança E nossa forma O Deus poderoso Glória E o que ele faz Ele nunca mudou Ele nunca vai mudar Ele você muda Ele você muda Mas ele não Ele por ele É assim se quer Eita, Jesus Ele não tem vista Aleluia Mas ele não tem Muitas vezes a gente Quer ver Não tem ele Aleluia Mas ele diz Crenha tão somente Glória Glória Louvado seja o nome de Jesus Crenha tão somente Porque ele faz Aquilo que é o meus olhos E o que os olhos Parece ser impossível Ele diz Crenha tão somente Aleluia Toma das horas Do destino de Jesus Para ele Toma com um toque diferente Para o que você vai ver O que ele vai fazer Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Ele está aqui Ele sabe como ele quer fazer A ele não é basta Você e eu creio Ele é tremendo Amém? Mais tarde Gente, cheguei do ciclo de oração Agora eu vou tomar um cafezinho Quatro e meia E vou comer um pedacinho De xerém Que eu compartilhei com vocês No vídeo anterior Vou cortar aqui Para vocês verem Gente, como é que fica Maravilhoso no outro dia Ele é melhor ainda De um dia para o outro Quantas irmãs Veio aqui Eu dei Uma travessinha para uma Outra para outra Levei outra travessa Para minha irmã Comi quando eu cheguei Do culto Estava muito gostoso Mas hoje Ele está mais gostoso ainda Dei uma beliscadinha Aqui nesse pedacinho Ó, gente Olha como fica maravilhoso Ó Muito gostosinho Fica, viu? Tomar com um cafezinho Olha que benção Ó Aquilo ali é o cravo, tá? Tomar com um cafezinho agora Muito gostoso Tirado o molho aqui Que eu botei Vou lavar as flores Mas primeiro eu vou tomar Um cafezinho E depois vou editar um vídeo Gente, para botar no canal Hoje para vocês Hoje eu subi dois shots Os videozinhos curto aqui Que eu tenho postado para vocês Deixem like para mim Assistam muito lá Me ajudem também, tá? Estou sempre postando shots Para vocês São esses vídeos curtos Tudo em até um minuto É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Leonardo está dormindo Como eu falei Acabei de chegar Do ciclo de oração Foi benção Para a glória do Senhor E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Tá bom? Deixa muito like para mim Se inscreve no canal Se não for inscrito Ative o sino das notificações E tchau Até o próximo vídeo E aí E aí